Oi, pessoal! Hoje nós vamos brincar, né, Alexandre? Uhul! Nós vamos brincar aqui. Olha só, pessoal, que lugar legal que a gente está fazendo para brincar! Uhul! Opa! Uhul! E nós contamos com a presença de quem? De quem? De quem? De quem? De quem? Ah, a Dona Anete Bolete! Bolete! Pisou do chiclete! Quem? Se mexer, vai ter que imitar a Netball? Letty! Uhul! Essa musiquinha da Netball, Letty! Não temos mais nossa Vitorinha porque ela partiu, né? É. Ela foi embora. A gente não vai ter mais a presença da Vitorinha porque, infelizmente, ela ficou dodói e não resistiu. Então, a partir de hoje, vocês não vão ver mais a Vitorinha nos vídeos. Não. Então, o que vai ser a nossa brincadeira de hoje? Vai ser... Tchan, 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 fala logo! Vamos brincar com a Net, hein? Não, não é. Ah, peraí, peraí. Nós vamos fazer o quê? Vai ser jogar bola no amigo! Aqui, amigo. Só se for no amigo da Net. Só tem a Net aqui? Então, vai ser... Na piscina! Não, vamos fazer um túnel, pessoal! Ah, um túnel! A gente vai fazer um buraco ali embaixo para os carrinhos passarem para o lado de lá. Olha aqui, olha aqui, pessoal! É aqui o negócio! O X da questão está aqui, ó. O Alexandre está lá brincando, tchau, tchau. E os carrinhos precisam passar ali por baixo, ó. Então, a gente vai fazer um mega, hiper, grande túnel aqui, né, Alexandre? Aham! Então, vamos lá! Vamos trabalhar! Vamos ver se vai ser fácil conseguir construir um túnel. A gente tem que ir tirando terra, colocando no trator, tá bom? Então, já deixa o like e se inscreve. É onde, Alexandre? No canal! E hoje está ventando demais também, né, Alexandre? Muito! Vamos lá! Vamos montar o trator, porque ele vai trabalhar muito hoje carregando terra. O nosso túnel vai ficar incrível! Então, pessoal, a gente está fazendo o buraco do tatu. Não é do tatu! Não tem tatu aqui, só lá no mato. Lá tem tatu, ó. Lá é longe! Né, Alexandre? A gente vai fazer um túnel, então a gente tem que tirar muita, 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 muita o quê daqui, Alexandre? Terra! Muita terra! E a gente vai usar este incrível, mega, hiper grande trator! O trator é muito legal, hein? Só que ele desmonta fácil. Daí a mamãe tinha amarrado ele ali e arrebentou a linha, porque ela é muito forte. Ai, ai. Oi, trator! Você é muito lindo! Eu sei que eu sou lindo! Eu sou verde, preto, vermelho. Eu tenho várias cores. Eu tenho até cinza. Tenho branco, tenho laranja. Alguém viu as minhas cores aí? O meu verde é limão. Verde e limão. Verde mais clarinho. Então vamos lá. Com a ajuda do trator para a carregadeira, nós vamos colocar terra no nosso trator de carroceria. Uhul! Hoje ele pegou a carroceria dele, ó. Então vamos lá. E o Alexandre vai pegar a terrinha e vai colocar na caçambinha. Uhul! Assim mesmo, Alexandre. Deixa a carroceria aqui, trator. Depois você engata e leva embora. Tá, pronto. Ele vai ficar ali descansando enquanto nós enchem aqui, né? Alexandre, você não fechou aqui. Olha, pessoal, dá para fechar. Cheque. E vai ficar cheinho. Uhul! E eles estão trabalhando de verdade. É muito trabalho. Né, seu trator? Sua máquina linda, forte. Ela é muito forte. O Alexandre. Ai, que o Alexandre fez. Abriu tudo. Caiu tudo. Meu Deus. Vamos de novo. De novo. Vamos começar tudo de novo. Lembrando que o trator está aqui. Porque ele não quer ficar segurando esse peso. Pronto. Agora sim. Vai, Alexandre. Uhul! Vamos lá. Uhul! Agora vamos levar o seu trator para despejar a terra. Porque ele já carregou muita, muita terra. Vamos lá, Alexandre. Vamos. Vamos. E é muito gostoso brincar. A mamãe pode brincar. O papai pode brincar. O titio pode brincar. Todo mundo pode brincar. Vai, Alexandre. Olha que super trator. Cuidado. Cuidado. Acidente gravíssimo. Ah, Alexandre. Socorre. Ele vai morrer sufocado com muita terra. Há muita terra. Meu. Assim despejou muito mais rápido. E o... E o Alexandre conseguiu desmontar o brinquedo. Ainda bem que foi desmontar. Não foi quebrar, Alexandre. O Alexandre está biruta. Lelã da cuca. Vai, Alexandre biruta. Lelã da cuca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Voltando para a minha terra. Eu renasci. Vamos lá. Alexandre. Você largou. Agora você ia para trás. Meu Deus. Quanta coisa. Ele não consegue carregar mais. Vamos, Alexandre. A gente vai ter que amarrar com um arame ali. Vamos lá. Chegamos. Fale a técnica no vídeo. Vamos arrumar pit stop. Nosso túnel está ficando assim. Olha como é que já está grande. Nosso tratorzinho está trabalhando muito, muito hoje. Vamos levar terrinha. Mais terrinha. Olha só como é que está. Já está bem profundo. Vamos lá, Alexandre. Vamos lá. Acelera. Vamos, trator. Você é gigante. Você é muito forte. Fez a curva. Não toma agora. Você consegue. Sabe que eu preciso. Lógico que ele consegue. Ele é muito gigante. Alexandre vai quebrar o brinquedo. Alexandre, tem que pegar lá para cima para você dar ré. O Alexandre precisa levar lá no morrinho para descer de ré para jogar terra aqui. Aí a gente não está pondo terra ali, porque tem o buraquinho, a casinha do calanguinho que ele mora ali, né, tadinho? É a formiga, sei lá. Vamos lá. Um, dois, três, e... Despejando o terrinho. Vai, Alexandre. E vamos buscar mais. Fechar? Tem que fechar. Vamos lá. E vamos buscar mais. Eu vou, eu vou buscar mais a terra. Eu vou, porque eu sou um trator, porque eu sou um trator. Não estou gigante. Eu vou. Eu vou. Uhul. O trabalho hoje está ardente. O sol começou a brilhar. Cheguei. Uhul. Pronto para mais uma aventura. E vamos colocar mais terra. O trator agora está amarrado à carroceria. A mamãe amou com uma tira. Olha lá. O que a mamãe fez? Amarrou uma tira. Agora vai que vai. Vamos lá, Alexandre. E vamos, que vamos. Uhul. Como é bom brincar. Já vai deixando o like. Como é bom brincar. Já vai se inscrevendo no canal. Como é bom brincar. Já compartilha. Né, Alexandre? Né. Uhul. O Alexandre falou né. Cabeça de boné. Vamos lá, cabeça de boné. Uhul. Nosso canteiro de obra está muito grande. Olha como que está perfeito. Merece like ou não? Sim. 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 E olha quem invadiu o recinto. Tem crianças na obra. Meu Deus. Olha lá. Olha lá. Olha isso aí. O papinho. Ele está com o papinho puro. Minhoca. Está aparecendo muita minhoca aqui. Olha o que nós achamos. Minhoca aqui. Nós vamos mostrar para vocês. Quem não conhece minhoca. Olha lá. Olha que coisinha mais costochinha. Tudo pintinho. Piu, piu. São piu, piu. São os balonjinhos. Piu, piu. Tem que amar o pezinho para eles voarem. Mentira. É raça deles que é balé. É uma mentira. Eles não chamaram de verdade. Eles são de brincadeirinha. Então os pintinhos invadiram. Agora a gente vai ter que deixá-los comer um pouquinho de minhoca para acabar o nosso túnel. Olha como que já está o nosso túnel. Olha lá. Mas tem muito trabalho pela frente. Não é, Alexandre? Sim. Enquanto isso a internet. Enquanto isso a dona Anete. Dormindo. Dormindo não. Roncando mesmo. E piccela, meu Deus. Aqui estão uns pequenininhos. Qual gelatina? Esse aqui. O gelatina. É, esse aqui é o pão surdo. Pão surdo, gelatina. Quem mais? Vião. E esse aqui é o amendoim. Daqui a pouco eu vou furar aqui. Está vendo? E os pintinhos eu vou passar por aqui. Porque eles estão ali. No começo do nosso túnel. Não é, Alexandre? Aham. Eles estão bem lá no buraco. Aí a gente vai... A hora que vazar o buraco, eles vão sair por ali. Então eu vou mostrar para vocês. Já deixa a caipa. Olha lá, pessoal. Eu vou mostrar para vocês. Olha lá. Já fez um buraquinho. Olha lá. Já está aparecendo lá do outro lado. Daqui a pouquinho eles vão vazar. Está vendo onde é que está clarinho ali? Ai, meu Deus. Quase não dá para ver, né? Está embaixo aqui. Eu vou furar mais e já mostro para vocês. Prontinho. Olha lá, pessoal. Já varou para o outro lado. Vai, Alexandre. Solta eles aí para ver se eles vêm. Vamos ver se eles vão passar ali. Nossa, dá para ver o pezinho deles. Olha lá, meu Deus. Vem, piu, piu. Piu, 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 piu, piu. Vai. O Alexandre está forçando uma passada. Passou. Eu estou vendo aqui certinho. Vamos lá, tem. Ai, que coisinha. Marra, coitou. Ai, já, mamãe. Passaram já. Já foi. Foi, é? Todo mundo passando pelo túnel. Que coisa mais bonzinha, pessoal. Todos eles passaram pelo túnel. Só que a gente quer fazer é passar um carrinho ali dentro. Então vai ter que afundar muito mais, hein? Vai. Né? Vai dar trabalho, né? Muito. Essa brincadeira é muito legal. Brincar com terra é muito bom. Mas é isso daí. A gente está aqui brincando, cavucando terra. A gente vai fazer um túnel bem legal ali para a gente brincar. Não é, Alexandre? Não é, mané? Não é, mané? Então, pessoal, vamos ficando por aqui. E depois a gente... Volta. A gente volta. Já vai inscrever no canal deixando muito, muito o quê, Alexandre? Like. Então vamos lá para a nossa musiquinha. O que você tem para dizer, pessoal, Alexandre? Tchau. Pessoal, se inscreve no canal. Deixe seu joinha. Beijo. Tchau. E vamos brincar mais um pouquinho, pessoal. Mas a gente vai ter que parar por hoje. Depois a gente vai voltar para gravar mais aqui para vocês. Aqui nesse meio aqui a gente vai fazer um laguinho muito bonito e legal. Tchau, pessoal. Tchau, Alexandre. Tchau. E o Alexandre e seus filhotes. Tchau. 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 Tchau.